Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sam Toril. E hoje a gente está aqui pra estar reagindo a um doizinho do Lex Clash Rapaze de Black Clover na sessão spoiler. E o primeiro que a gente vai estar reagindo vai ser rap do Zora, Black Clover. Mudar o mundo do Lex. Rapaziada, o Zora a gente já conhece um pouco, a gente viu um rap dele, tá? Sim, a gente viu um rap dele no especial de 10k, que foi do VG Beats. Eu não lembro muito da história, eu lembro que o pai dele tinha morrido e daí por conta disso ele pega a motivação do pai dele. Sim, e ele é dos Touros Negros, né? Também tive um rap lá dos Touros Negros onde ele aparece. Bom, é isso então, né? Já sabe. Antes de começar aí, já sabe, se inscreve. Ajuda a gente a bater nossa meta de 20k no canal, então dá esse apoio pra gente. Lembrando, também deixa o seu like, se inscreve, que é muito importante. Ative o sininho e deixa a sua sugestão aí, enfim, sugestão, o seu comentário explicando ou até mesmo só um comentário alertório, tá? É isso aí. É importante que ajuda muito a gente quando vocês comentam. Discord e Instagram na descrição, também tem o Seja Membro aí embaixo. E por último, eu queria avisar que tem o Seja Membro aí embaixo, nossos outros dois canais que estão na página inicial do canal. Ajuda lá a gente a bater um K de seguidores nos dois, tá? A gente tá postando vários tipos de conteúdo lá, então vai dar esse apoio pra gente lá, ok? Enfim, rapaz, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Play! Let's Clash! Então só vem comigo e deixa eu te contar a história Que me marcou e que mudou todo o meu destino Era uma vez um pai com sonhos e mente bondosa Queria proteger o povo e cuidar do seu pé Era ingênuo demais, mostrando alegria E mesmo sendo eu e ele, eu me sentia bem Muitas vezes reprovava, mas ele insistia E da sua cabeça, eu nunca vou resolver Esperava ele vir pra casa toda noite E ele disse que enfim se tornou cavaleiro Me deu um brinquedo e um herói fingi que fosse Pera que o sonho foi quebrado como um espelho O meu pai foi morto enquanto salvava a plebe Traca, salvava a plebe E os cruziram dele mesmo em sua morte Acabarei com a corrupção de todos os nove Se me encontrar no seu caminho acabou sua sorte E eu irei mudar o mundo assim Ele parece vilão, né? Ele tem uma aparência de vilão Um designer Um designer, um designer Que forma, esconde seu pecado Corra rápido, sempre que vê que eu tô perto Dizar a vontade, mas não me entenda errado A punição que vem de flora é o caminho certo Todo aquele que é mal, esconde seu pecado Corra sempre que vê que eu tô por perto De zara a vontade, não me entenda errado A punição de flora é o caminho certo Zara? Zouro? 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 Zouro, é? Ah, era um pouco que eu ia manifestar mais. Caraca! 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 Caraca, que música linda, tá? Realmente, o Lex mandou demais, demais. Parabéns, Lex, ficou muito boa essa música, parabéns a toda a produção, tá? Sim, mano, sim, ficou muito da hora. Realmente, o Zora é um personagem muito interessante, cara. Eu tenho quase certeza que ele vai se tornar um dos meus favoritos de Black Clover pela aparência. É. E eu acho que pelo jeitão dele. Ele parece ser, tipo, bem não vilão, mas ele tem um jeito de vilão. Por mais que ele é herói, ele tem um jeito de vilão. É, tipo assim... Isso eu curto muito. Ele não parece aquele personagem que é todo bonzinho, assim. Parece que ele tem um lado mais, assim, se é vilão, eu vou destruir a pessoa. É. Então, eu curto muito ele e esse próximo personagem também, que são os meus três preferidos lá, né? Cara, o Lucky é doidão. Que é o Lucky, o Zora e o vice-capitão lá, que eu esqueci o nome. O Nat? O Nat, é. O meu preferido atualmente ainda continua sendo o... O Yami. O Yami é outro nível, né? Sei lá, eu curto muito ele. Mas enfim, agora bora pro próximo que é rap do Lucky Voltia, Black Clover. Sorrindo, feito louco, do Lex Flash. Cara, o Lucky a gente já viu um rap dele, se não me engano foi do Flash Beats, tá? Do Flash Beats, sim. Acho que foi o único rap que a gente viu dele solo. O resto que a gente viu foi em músicas em conjuntos com os touros negros. Então é só você dar uma olhada aí, beleza? Enfim, então... FLEI. Gosto bastante do Lucky também. Pelo que eu vi um pouquinho. Voz e letra Lex... Da que vir no beat. Da que vir no beat. Da que vir. Beat Mix Master. Edição S.R.H. Sir. Nunca tive aprovação. Sempre destratado. Tive de por então. A realeza abaixo. Se eu seguir a vencer. Eu vou ser aceito. Esse é o outro menino lá que a pernautou, não? Não. Aquela era mais deloja. Ah tá. Caraca. Que vibezinha. Ah, e ele e o Magno, né? Ele parece um elfo. Para mim não dá mais. Encontrei-me em minha paz. É. Que graça do mal. Pois dessa vez um time inteiro me aceitou. Já mudei demais. Sei que sou capaz de salvar um amigo que já me ajudou. Eu sempre tive um sorriso estampado no rosto. Conhecido como o look do sorriso louco. Um passado complicado, meio nebuloso. Rejeitado pela própria mãe o tempo todo. Caraca. Reencontrei o meu caminho em meio a batalha. Genialidade pura em cada movimento. Minha mãe me aceitava enquanto eu ganhava. Mesmo depois de ela partir. É isso que eu lembro. No teste eu quase erimei meu oponente. E por causa disso todos lá me rejeitaram. Parecia minha infância vindo novamente. Mas os touros negros me acolheram e abraçaram. É por isso que ninguém gosta de querer. Cazinho. Mesmo que eu queira só lutar o tempo todo. Com o meu jeito claro que ao pouco se mudou. E hoje esse novo sentimento é o que restou. Caraca, essa música tá com uma vibe muito boa. Preciso batalhar. É uma música totalmente do que eu esperava do Lucky. Sim. Achei que eu ia ser meio agressivo. É, eu também. Do jeito dele. Mas tá bem vibe lex, viu? Cara, muito bom. Ah, que da hora. Já mudei demais. Sei que sou capaz. De salvar um amigo que já me ajudou. Hoje eu vejo a mim. Diferente do que eu era. Então não me julgue assim. Estava à sua espera. Alguém que olhe pra mim por aquilo que sou. Que veja que eu tenho um sonho que me motivou. Que eu sou o relâmpago que escuro iluminou. Que diante do perigo nunca recuou. São tantas memórias que eu guardo no meu peito. E não importa o que eles façam. Nunca irão tirá-las de mim. Posso ser realmente louco. Faço do meu jeito. Protegiu quem amam. Toque neles e será seu fim. Eu posso ser só mais um louco sorridente. Eu posso ser só mais um louco por batalha. Mas hoje eu canto só pra te deixar contente. Porque eu sou parte daqueles que ninguém cala. Let's Flash. SRH. SRH. E claro. Tamo junto. Deixa o like e compartilha. Se inscrever é o que restou. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Não sei quem eu sou. Sorrindo feito louco um trovão meu corpo já tomou. Pra mim já não dá mais. Encontrei minha paz. Pois dessa vez um time inteiro me aceitou. Já mudei demais. Sei que sou capaz. De salvar um amigo que já me ajudou. Oh 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 oh. Caraca. Enfim. Luck voltia. Luck. Enfim. Lex também cara. Mano. O Lex é perfeito né velho. As vibesinhas do Lex amam muito muito mesmo. Sim. E parabéns Lex. Realmente as duas músicas ficam muito lindas tá. Curti demais também. O Luck incrível né. As duas músicas. E os dois personagens. São dois personagens que eu gosto muito. Eu acho que eu gosto um pouquinho mais do Zora do que do Luck. Não sei porquê. Mas eu gosto mais do Zora porque. Não sei. Parece que o Zora tem mais sentimento. Parece que o Luck é meio sem sentimentos. Não sei. Entre os dois eu também prefiro mais do Zora né. Porque eu sou mais fã aí de personagens. Mas entre as músicas eu gostei mais da do Luck. Porque não sei. Passou uma vibezinha muito boa velho. Deixa a gente mais feliz. Não sei. Sim. Bom rapaziada é isso tá. Se vocês quiserem dar informações. Spoilers né. A própria. Nome exceção spoiler. Black Clover pode dar spoiler a vontade tá. É. Até lá. Quando a gente for ver o anime. Provavelmente a gente já vai ter esquecido muita coisa. Pelo menos eu vou ter esquecido a maioria das coisas. É impossível esquecer tudo. Mas a maioria é importante. Eu acho que eu vou esquecer. Então é isso tá. Espero que você tenha curtido a reação. Se inscreve aí pra ajudar a gente a pegar 20k. Deixa o like. Ativa o sininho também. E comenta qualquer coisa. Só pra tu entender que você tá curtindo o conteúdo. E. Isso aí. Bye. Tchau.